Música Pessoal, eu agradeço muito as inscrições de vocês aqui no canal e conto com o apoio, continuem a se inscrever aqui no canal porque esse apoio para nós é fundamental e acessem lá no blog cartasprofeticas.org Pois olha, nessa questão do golpe que nós vivemos no Brasil hoje que preocupa o país inteiro e que agita o mundo, principalmente a América Latina há coisas que beiram ao pitoresco, que beiram ao engraçado mas que tem significado por trás disso tudo e hoje eu quero mencionar o caso do batizado de Jair Messias Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro, que é um coronel do exército que virou deputado pelo Rio de Janeiro com votos da extrema direita e dos analfabetos políticos cariocas ele é aquele que defendeu e elogiou durante aquela votação ridícula do impeachment na Câmara elogiou o torturador brilhante Ustra Ora, quem elogia torturador, torturador é quem elogia assassino, assassino é pois esse é o senhor Jair Messias Bolsonaro agora virou cristão, virou cristão pentecostal o senhor Jair Bolsonaro é da Assembleia de Deus, lá do seu pastor Silas Malafaia e o senhor Jair Bolsonaro, só que ele não quer ser um cristãozinho qualquer e para ser batizado, porque na teologia pentecostal o sujeito para se tornar cristão tem que se batizar por imersão tem que mergulhar na água e ele não quis piscinazinha qualquer ele não quis um rio Amazonas qualquer no Brasil ele não quer coisa pequena ele foi se batizar no Rio Jordão em Israel, ora, está pensando o que? o senhor Jair Messias Bolsonaro, foi se batizar em Israel no Rio Jordão, onde Jesus se batizou e quem o batizou? quem batizou foi o pastor Everaldo aquele que foi candidato a presidente da república em 2014 aquele analfabeto que fala estrupo vocês sabem que a palavra correta é estupro mas ele dizia estrupo esse pastor foi candidato a presidente da república menos de 1% das intenções de voto foi o que batizou o senhor Messias Bolsonaro e a grande pergunta é essa por que ele foi se batizar no Rio Jordão? porque para se tornar mais santo, mais cristão, mais puro mais generoso, mais compassivo, mais abençoado pode ser até que essas histerias passem pela mente dele mas a maior histeria do senhor Messias Bolsonaro é que no Rio Jordão, ao se batizar, ele assume, incorpora a figura do Messias e Messias, de acordo com o vulgo, de acordo com o senso comum é o salvador da pátria é aquele que vem para salvar a pátria salvar o Brasil salvar o Brasil dos comunistas, do comunismo salvar o Brasil, enfim, de que se torne um país democrático de distribuição de renda, com justiça social salvar o Brasil, enfim, de tudo isso, de todo esse bem salvar o Brasil para uma minoria para uma minoria de deslocados, de egoístas que concentram a renda e concentram a riqueza esse é o Messias da pátria esse é o salvador Jair Messias Bolsonaro foi para isso que ele se batizou no Rio Jordão nada a ver com o Rio Jordão, não é verdade? nada a ver com Jesus, não é verdade? tudo a ver com o demônio que ele representa abraços críticos e fraternos para vocês todos abraços amiret門 é amiret門